BlackBerry lançou finalmente a aplicação BlackBerry Messenger para iOS e Android. A Nokia lançou dois phablets e um tablet. A Apple lançou o novo iPad Air e o iPad Mini 2 com Retina Display. E o nosso website já está disponível para visualização em www.4genews.pt O meu nome é Filipe Alves e isto são as notícias da semana. No meio de tantas notícias oficiais, conhecemos pelos rumores. HTC que pretende lançar em 2014 o seu primeiro smartwatch e a sua primeira tablet. Prometem ainda montar a forma de como pensamos sobre os smartwatches, fazendo com que eles sejam bem mais do que são hoje em dia. Neste momento contamos com a Pebbles, Samsung Gear e Sony Smartwatch 2 ou Sony Smartwatch 1 na batalha. Estes smartwatches servem essencialmente para ver as notificações e para mais meia dúzia de aplicações. Esperemos então que a HTC modifique a forma como pensamos sobre os smartwatches e vamos ficar à espera para ver. A Nokia anunciou os seus primeiros dois phablets e o seu primeiro tablet. O 1520 e o 1320 são os seus primeiros phablets. Já o 2520 são os primeiros tablets. Começando pelo 1520, com o Snapdragon 800, 6 polegadas de ecrã, 1080 Full HD de ecrã também. É realmente algo bombástico, é uma besta de telefone, um phablet. Na minha opinião o Windows é uma grande vantagem para um phablet, principalmente devido ao office. Simbora já existem aplicações para Android e para iOS que permitem ter um bom office, mas o Windows é realmente uma boa escolha. Continua a faltar aquilo que eu dou realmente muita importância que é o iOS Pen. No caso da Pen é o Stylus, quando quiserem chamar. A Apple fala em Stylus, a Apple já está a trabalhar em Stylus também. Temos de ver naquilo que fica. Continuando com a Nokia e o seu primeiro tablet é basicamente um tablet de 10 polegadas que, como os outros do Windows, não tem nada de mais. Simplesmente Nokia. Nokia traz garantia de que é bom. Isso é realmente garantido. Mal ele esteja no mercado, vamos dar uma vista de olhos sobre a tablet. Vamos dar as especificações. Fiquem atentos, passem no nosso site. Quando até agora eram apenas rumores do LG, da LG G Flex, agora é a realidade. LG G Flex, o protótipo, foi mostrado em uma TV da Argentina. Quem diria? O jornalista, pelos vistos, tinha um protótipo do LG G Flex e não conseguiu-se conter mais. Tive de mostrar, tive de fazer uma entrevista sobre a tablet e comparar com outros telefones. É realmente um monstro, 6 polegadas. Aí eu já compreendo porque ter o ecra com o motor, não é um pouco mais simples do ter de conseguir rodar por toda a fábula do telefone. Eu já não consigo perceber realmente que tipo de equipamentos estão a sair no mercado. Mas fiquem atentos, o LG G Flex deve sair já no próximo mês. E de mala saia, passem em forginus.pt e estão lá todas as notícias. BlackBerry lançou finalmente BlackBerry Messenger para Android e para iOS e tem cerca de 10 milhões de pedidos por dia. Não basta só fazer o download da aplicação, tem de fazer o download da aplicação, introduzir o seu e-mail e esperar que o seu e-mail seja respondido com o seu código de acesso. Eu realmente já fiz, já tenho BlackBerry funcional, levou mais ou menos cerca de 2 dias para receber o e-mail de volta, o que não é assim tanto, no entanto, poderia ser um bocacinho melhor. A aplicação em si é engraçada, é BlackBerry Messenger. No entanto, os meus amigos que utilizam BlackBerry Messenger são muito poucos. O WhatsApp application serve para aquilo que eu preciso e tal como tinha dito na altura que falámos sobre BlackBerry Messenger, ainda não tenciono usar e acredito que não vou usar, mas a BlackBerry está para trazer também uma forma de transferir dinheiro e caso assim seja, acredito plenamente que volte a instalar a aplicação. Para as notícias que entre esta semana falamos da Apple e do iPad Air e do iPad Mini 2 com o Redmi no display, infelizmente nenhum nem outro encontro com o scanner de impressão digital, que é uma pena, falando que é uma tecnologia que já está ao alcance da Apple e até de certa forma tem uma boa tecnologia e é uma pena que eles não tenham implementado isso nestes novos iPads. De qualquer forma isto tem uma grande evolução, nos novos iPads o iPad Air é realmente muito leve, vamos a falar de um tablet com 450 cm, acho que é inacreditável, muito mais fino e com um coração do iPhone 5S. É realmente muito bom, é a mesma coisa, eu gosto de dizer que é, olhando para o iPad Air é a mesma coisa que ver o coração do iPhone 5S com o corpo do iPad Mini, mas em ponto grande. Já o iPad Mini 2 é praticamente o iPad Air mais pequeno, com todas as suas funcionalidades, o 64 bits de processador é realmente ótimo para um iPad e eu acredito plenamente que trará ótimos gráficos para jogos e uma ótima rapidez a nível de jogos e mesmo de aplicações. Mas fiquem tedes, dia 1 de novembro vão sair no mercado quase a nível mundial, não em todos os países. Em Portugal ainda não há indicações de para quando é que vai sair, no entanto, mal essas indicações sejam dadas, passem em forjaneuse.pt. E para a questão da semana vai a questão sobre os iPads. Ticione a comprar um novo iPad Air ou ticione a comprar um novo iPad Mini 2 com Retina Display, ou nem por isso, está bem com o seu iPad, ou pensem em comprar um Nexus 7, ou esperar que o Nexus 7 venha uma nova evolução. Deixem-nos comentários aqui em baixo, passem no nosso site. Se gostaram deste vídeo, por favor, deem um like, partilhem, passem para saberem todas as notícias que aqui falamos neste momento, mas em primeira mão, passem em www.4gnews.pt, 4gnews.pt. Traremos todas as notícias o quanto antes, fiquem-nos com que esteja atualizadíssimo sobre as novas tecnologias. Fiquem atentos, continuamos a sortear o nosso iPhone 4 na nossa página de Facebook, passem lá, partilhem o vídeo e partilhem uma das nossas notícias. Mais uma vez, o meu nome é Filipe Alpes, isto foi 4G News e as notícias da semana.